Fala aí pessoal, começando mais um vídeo para vocês e rapaziada é o seguinte, primeiramente como vocês estão vendo aqui eu já estou no lobby novo tá, já atualizou para você que ainda não conseguiu atualizar mano, você precisa ir lá na sua loja de aplicativo na Play Store ou na Apple Store, beleza, tem que atualizar pela loja, beleza, e agora vamos estar conferindo aqui mais novidades aí, vamos estar conferindo as recompensas da Ranked, lembrando, quarta-feira agora chega nova atualização e vai zerar a ranqueada, beleza, então vai chegar novas recompensas, vamos estar conferindo aqui também as recompensas da Ranked e do passe de batalha cofre, lembrando que essa temporada só um passe de batalha cofre vai voltar, beleza, Antes de começar rapaziada, quero passar para vocês uma novidade aqui ó, que é a nova loja para comprar Codepoints aqui oficial do Brasil, beleza, tá vendo aqui ó, loja Codem Brasil, eu deixei o link aqui embaixo na descrição, vai estar também no primeiro comentário fixado tá, é só você estar clicando aí e tem um bônus aqui de 50% que eu vou mostrar para vocês, vai clicar aqui em cima tá vendo ó, em Codepoints tá, e aqui vai esperar carregar a página de compra tá, é, então tá aqui ó, já tá aqui na primeira página no banner que eu cumpre Codepoints e receba até 50% de bônus para cada compra tá, tá, então eles estão com a nova loja tá com essa promoção, você compra aí, você pode receber até 50% de bônus, então tá valendo muito a pena tá comprando aqui, lembrando que essa promoção aqui, se eu não me engano, vai só até o mês de dezembro tá, então vamos acompanhar, eu vou estar trazendo para vocês mais novidades, aqui é muito simples para recarregar, é praticamente o mesmo método da Codashop tá, você vai estar colocando aqui ó, o seu ID de jogador beleza, vai estar aqui ó, tem um videozinho explicando o seu ID, e aqui ó, tem algumas novidades nos valores aqui, é um pouco diferente tá, tá, é, as quantias aqui ó, 30 CP, 92 CP, 480, 1000 CP ó, 2.700, você pode comprar 5.600 e 12.000 CP, tá vendo aqui ó, se você comprar aqui 80 CP, é, 92 CP, é, você vai ganhar 15%, 480, 20%, e para você ganhar 50% de bônus aqui ó, você vai comprar 12.000 CP, você consegue aí ó, 50% de bônus, então tá valendo a pena comprar o CP por aqui, para aproveitar essas promoções aí, e aqui ó, você pode pagar com Pix, a mesma coisa, o cartão de crédito pode dividir até 5 vezes tá, PicPay, Paypal, Mercado Pago, Boleto, não tem erro tá, então a nova, a novidade aí para vocês, a loja de Codepoints do Brasil, beleza? Então, agora aqui é o seguinte ó, tô aqui no canal ó, do Murda Blast, beleza rapaziada? Primeiro aqui a gente vai tá conferindo, deixa eu só tirar o áudio, as recompensas da Ranked, beleza? Então vamos começar aqui ó, pelo Wing Switch tá, o Wing Switch aí, ó, o carro, o ATV, beleza? Passar um pouco para frente, essas recompensas são bem simples ó, tem aí o caminhão tá, são skins aí, bem simples tá, o pingente ali, o que que é esse que é a tá, é o, é o, ah esqueci o nome disso aqui, mas enfim, a moto, a motinha aí, o banner né, o Kaling Card, tem também o Snowboard, aqui ó, a mochilinha ó, mochilinha aí, de âncora né, a mochilinha bacana demais, essa mochilinha aí de âncora, o Avatar, a skin do Chaves né mano, o personagem parece aquele bonézinho do Chaves, e aqui ó, esse é o personagem, o Yegor tá rapaziada? Ele tem um braço congelado, tá ligado? Então, essa é a personagem, é o personagem tá, pra quem tá jogando aí o BR, vai tá pegando essa recompensa tá, deixa eu ver aqui, porque parece que voltou, aqui ó, o banner, bannerzinho aí, da temporada, e essa daqui meus amigos, é a Striker 45, cara, essa arma ficou muito bonita mano, essa daqui é a recompensa para o MJ, cara, essa arma ficou muito, muito bonita, inclusive deixa nos comentários aí, qual a sua opinião sobre essa arma, eu curti demais mano, eu curti muito aqui essa arma, com esses detalhes aí de gelo, eu achei que ficou muito, muito top, ficou top demais, e aqui tem algumas outras coisas ó, a chave inglesa, o bannerzinho aí, do MJ, o pingente, o banner, essas recompensas aqui não são tão interessantes né mano, então vamos passar um pouco para frente aqui ó, para a gente ver ó, o personagem aqui dá para ver ele mais perto, o personagem também tá bem legal tá, tá top, aí ó, personagem do Iego, eu curti, achei interessante, e aqui ó, vamos tá mostrando a arma, a mão dele né, a mão de gelo, a mira né, mirinha de ferro aí, padrão, aqui ó, eu só achei mano, o seguinte, é porque ele colocou, tá vendo o carregador, parece que ele fez uma classe aqui, não dá para ver, ela com detalhe né, o detalhe do carregador de gelo né, então ficou aqui um pouco esquisito, mas essa aí ó, é a gameplay da arma, deixem nos comentários a opinião de vocês tá, o que vocês acharam aí, principalmente a mira né, o designer da skin também, e aqui ó, vamos conferir agora mais para frente, o personagem, para o vídeo não ficar muito longo tá, aqui é o personagem lá no BR, no Baron Royale, é aí ele no avião né, vai mostrar ele também aqui, saltando, vamos adiantar um pouco aqui, aqui, aqui ele já no chão né, vai mostrar alguns detalhes da skin, ele aí ó, de óculos escuro, tem umas bolsinhas ali do lado, skin da hora mano, eu curti, não tá uma skin tão papagaiada né, não tá uma skin colorida né, porque eles colocam aí umas skins que pelo amor de Deus, aí aqui ó, mostrando ele aí, em primeira pessoa, vai pegar uma arma aqui agora, que eu achei da hora esse braço dele, tá ligado, esse braço congelado dele, eu achei bem top mano, diferente né, mais para frente aqui, vou fazer um 360 né, para mostrar a skin, aí aqui ó, mais para frente, tem o emoji, esse daqui ó, vai ser o emoji, tá ligado, emojizinho da hora, agora o seguinte mano, o cofre do passe de batalha, tá, o cofre para o próximo passe, vai ser somente um rapaziada, só um cofre tá, que vai voltar, é, ultimamente eles estão colocando aí, um cofre, dois, até três cofres né mano, dessa vez vai voltar somente um, que é o Tropical Vision, vamos tá conferindo aqui também ó, no canal aqui do capo, do capo né, queipo, capo, yt, deixa eu ver se tá com a qualidade boa aqui, já tá com a qualidade boa, vamos tá, vamos tá reagindo aqui também ó, aos personagens tá, e as armas do cofre do passe de batalha, e o mano, o interessante é que esse cofre vai voltar com essa AK-47 rapaziada, essa AK-47 mano, vale muito a pena você tá pegando, esse cofre, porque essa AK, ela é muito, muito doida mano, é muito doida, e a AK-47 né mano, a AK-47 é uma arma que todo mundo gosta, tá ligado, é uma arma muito icônica aí ó, não só no COD né, mas enfim, em jogos aí de FPS, é uma arma muito icônica, o pessoal gosta muito, então, pra quem não pegou, vai ter oportunidade aí, de tá pegando o cofre, e a AK-47 ó, aí ó, a gameplay dela, vai tá mostrando pra vocês aí ó, a mira de ferro dela, é muito boa, essa mira não é ruim tá rapaziada, eu particularmente gosto né mano, aí vai mostrar ela nas camuflagens, tá, ele tá frisando muito, porque é uma skin muito top, tá ligado, é uma skin muito top, ela na, na ouro mano, na, na diamante quer dizer, fica muito bonita mano, fica muito top, nas sazonais aí, do, no campeonato né, então tá aí, a personagem, a primeira personagem, a Rampage né, Rampage, a primeira personagem aí, desse passe, de batalha, é a Rampage, mostrando mais de perto aí, quem não tem, comenta aí, quem não tem esse passe, e quem tem, eu quero saber mano, quem tem, quem não tem esse passe, comenta aí, que eu tô querendo saber, de vocês tá, vamos aqui adiantar um pouco, pra mostrar pra vocês aqui, ó, a primeira arma, que é a PKM tá, deixa eu ver, que é isso mesmo, é, a primeira arma, é a PKM, skin também muito, eu não curto muito, as MLs tá, não gosto, mas, essa skin tá muito boa, tá muito bonita na verdade, essa skin da PKM, tá muito top, vai mostrá-la também, nas camuflagens tá, damasco, diamante, assazonais, beleza, agora a próxima, personagem a Park, personagem Park, tá, é um passe, que tá legal mano, tá, na minha opinião, tá muito da hora, porque, é, principalmente as skins de personagem, eu curti, não, não tão skins papagaiadas, tá ligado, pingente, deixa eu ver o que mais, a próxima, é a, é a rosa, skin da hora mano, skin da hora da rosa, tá, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu, eu gosto, puta esse tipo de skin né, agora que é uma MSMC, cheia de cogumelo ali, skin da hora também, bacana, a mira dela, é um cogumelo mano, se liga aí, a mira dela é um cogumelo, olha lá, olha que da hora mano, a mira dela é um cogumelo, muito top né velho, a próxima, aí mostra aqui as camuflagens né, platina, a damasco, diamante é sempre, sempre, sempre linda, aí aqui, a próxima, é aquilo né, quilobolt, é um atirador né, arma que pouca gente utiliza, e quem sabe, jogar com essa arma, faz um estrago mano, sinistro, aquilo, deixa eu ver o que mais, que tem aqui, aí tem a próxima, personagem né, no escalão 50, que é a Rivas, a personagem Rivas, do, lá no escalão 50, lembrando rapaziada, o pessoal sempre fica com dúvida mano, o pessoal sempre comenta e pergunta, é, o cofre não devolve o CP, tá rapaziada, o único que devolve o CP, é o passe normal, é o passe convencional, tá, o passe da temporada, o cofre ele não devolve o CP, tá bom, e a Olden né, pra fechar com chave de ouro, a Olden, tubarão né, tem um, tubarão ali na, na frente dela, é skin muito bonita também, eu não curto muito, a mira dessa, da Olden, tá ligado, mas, é uma skin, é uma skin bem da hora, bem top mesmo, aqui ó, nas camuflagens, ouro, latinão, damasco, a diamante, é sempre, é sempre top né velho, não tem jeito, as sazonais, então rapaziada, basicamente é isso, esse foi o vídeo, se você gostou mano, deixa seu like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, valeu, fui!